A estiagem que atingiu dezenas de municípios no oeste de Santa Catarina no ano passado exigiu esforço da população regional, mas também do poder público. Com as baixas nas arrecadações por causa da pandemia do novo coronavírus, mais os efeitos da falta de chuva, os municípios esgotaram as fontes de recursos financeiros. Recorreram ao Estado por apoio. Agora, uma medida provisória que tramita no Parlamento catarinense deve auxiliar as cidades mais afetadas. A intenção é a transferência emergencial de verba para ajudar as cidades mais castigadas. A MP foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça. O relator defendeu a matéria reconhecendo a importância dessas ações para aliviar os prejuízos locais. Me parece que a aprovação dessa medida provisória permitindo a transferência para cada um desses municípios no valor de 50 mil reais, é o que propõe o governo do Estado, ainda que um valor pequeno, diante dos prejuízos que foram acumulados, mas é um sinal. Outra medida provisória aprovada na Comissão de Constituição e Justiça também está vinculada ao serviço de proteção civil. Os deputados admitiram a tramitação da MP que garante apoio ao empresariado que for afetado por catástrofe natural. A intenção é que o governo de Santa Catarina subsidie juros e empréstimos que deverão ser utilizados na reconstrução de empreendimentos afetados pelos desastres, como os registrados em janeiro nos municípios de Ibirama, Presidente Getúlio e Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A iniciativa do governo foi acatada pelo relator e seguida pelos parlamentares. É realmente um recomeço e é nessa hora que o governo tem que estar presente, na hora que o cidadão mais precisa. E esse recomeço ele faz bem não só para a cidade, para aquelas pessoas que estão recebendo esse auxílio, ele faz bem para o Estado. Esse é o verdadeiro dever do Estado, estender a mão quando de fato uma cidade e o povo precisa. Ainda na reunião foram admitidas as propostas que disponibilizam o espaço para vereadores e prefeitos que visitam a Assembleia Legislativa e o projeto de lei que dá isenção a donos de veículos recuperados quando são taxados por pátios até que o trâmite de liberação seja finalizado e o proprietário possa recuperar o veículo que havia sido furtado ou roubado. Só isso. Música